Hoje vamos, primeiro vamos acabar com esse resultado geral da teoria de estabilidade. Como achamos já o jeito como salvar qualquer equação, qualquer sistema de equações diferenciais ordinários, sistema de ODE, então podemos já falar alguma coisa certa sobre estabilidade. Então vamos, eu vou lembrar algumas informações da teoria de ODE. Primeiro, você tem um ODE, o sistema de ODE, então y vetor n e função f de y, que vai dar, que está dando função, o vetor e suave. Então sempre estamos considerando todas as funções bônus. E vamos assumir que y igual y zero é equilíbrio. Equilíbrio que significa que f, y zero é zero. Então o constante está dando solução. Neste caso, o definição é o seguinte, que o equilíbrio, ou também se chama ponto singular, equilíbrio y zero é estável. E agora eu vou repetir aquela definição que eu já dei para a equação de Euler-Lagrantes, mas só para esse sistema. Então vai tudo quase a mesma coisa. Então é estável C para qualquer delta positivo, existe y positivo, tal que se a condição inicial está dentro de distância delta do y, Então, a distância dessa posição de equilíbrio nunca cresce a mais do que epsilon para todo t maior do que t zero. Bem simples, então o que está falado é que você tem y zero equilíbrio, você pode, se você quer ficar dentro de vizinhança y, você sempre pode achar uma vizinhança delta, onde você pega a sua condição inicial e ele nunca sai do epsilon. Então fica dentro. E exatamente todos, nesse pensamento intuitivo, o que tem que ser estável é exatamente dentro dessa definição. Outra coisa é que equilíbrio y zero se chama estável assintoticamente, se primeiro y zero é estável, já estável naquela forma, e o segundo é y p o limite vamos escrever isso na forma e a mais do que isso o limite y t quando t vira infinito igual y zero o diferença é que a mais do que se você começa em algum ponto, a mais do que ele fica no vizinhança de y, ele ainda com o tempo infinito tem que chegar dentro de equilíbrio. O diferença é principalmente que como você pode ver o pêndulo sem fricção ele estável mas sempre oscila com fricção ele assintoticamente estável porque com o tempo infinito ele vem na posição de equilíbrio. Então já podemos ver bem fácil o teorema para sistema linear então x ponto igual a x esse sistema que salvamos na aula passada e claro que x ponto é a x é um caso particular de sistema geral o que podemos falar a solução desse sistema vamos formular primeiro então no caso de sistema x ponto igual a x sempre estamos falando sobre equilíbrio x igual a zero é o único equilíbrio que tem então em muitos casos pessoas falam simplesmente que sistema está estável não é equilíbrio sistema esse é um pouco mas é comum porque no caso de sistema não linear temos que falar qual equilíbrio que pode ser algo mais então sistema estável sistema estável vamos colocar é estável c primeiro e que todos autovalores tem parte real não é positivo em segunda se alto valor tem parte de zero então ele tem que ter multiplicidade algebraica e geométrica igual então deve ser semisimples vou comentar lembrar um pouco lembrar na prova vamos lembrar eu vou lembrar esses esse conceito conceito então isso parte a e sistema parte b aqui sistema linear e estável assintoticamente c na verdade é os dois lados c e somente c parte real de todos os autovalores está negativa e não vou entrar muito em todos os detalhes de demonstração mas na verdade a demonstração surge diretamente do solução geral que acabamos de achar lembra que solução geral foi a soma de termos onde dependência de tempo estava na forma t em ordem k pelo exponencial λt pelo vitórios então esse termo o limite desse termo com quando o tempo vira infinito esse termo vira zero se somente c parte real está negativa porque essa parte real de λ negativa esse segundo fator diminui exponencialmente ele sempre está mais forte do que qualquer ordem do t isso já mostra que se parte real de todos os autovalores está negativa temos estabilidade assintótica agora quando parte real está zero então nesse caso aquele termo o parte inspecial não vai crescer e não vai diminuir isso vai ser simplesmente cosseno seno então esse termo vai crescer como t em ordem k então vira infinito um tempo grande ck maior do que zero então assim é onde entra o segundo segundo condição aqui na verdade ele está falando que k a igual k g que significa que multiplicidade algebraica multiplicidade de autovalor igual de número de autovetores isso significa que não tem blocos de jordan o bloco de jordan cada um é de tamanho 1 e nesse caso k simplesmente está zero então quando k a igual k g essa variante de autovalor semisímples não existe k de jordan ou blocos de jordan k de jordan e que significa que k é igual a zero então nesse caso k é igual a zero então não tem termos que crescem em tempo e também temos estabilidade esse teorema que completamente determina a estabilidade do sistema linear e assim por isso autovalores estão tão importantes na toda teoria de estabilidade porque você simplesmente pega matriz A se matriz complicada joga no matlab fala me dá autovalores e olha pela parte real se é todos negativos estável se alguns zeros tem que olhar também pela estrutura de jordan bom agora já comentei que a estabilidade do sistema linear ou linearizada não necessariamente implica estabilidade do sistema não linear então aquela relação de dois está determinada pelo teorema de Lepunov vamos ver o teremo fala então essa função de Fy se colocar x igual y menos y zero distância do equilíbrio ele vai pode ser escrito em forma de série de Taylor e vamos só colocar os primeiros termos esse termo de constante e na verdade igual a zero porque y zero é o equilíbrio então o termo principal é esse então se esquecer sobre esse termo pequeno que está menor do que o termo linear perto de equilíbrio podemos escrever sistema linearizado esse sistema tem forma y ponto vai dar vai dar x ponto e a parte direita primeiro termo zero segundo termo ax x e acabou o teorema de Leponoff é o seguinte ela fala que podemos separar em dois partes primeira parte fala que se R Lâmbda parte real de Lâmbda negativo para todos autovalores de sistema linear todos autovalores de matriz A então y 0 é estável assintoticamente essa parte 1 parte 2 vai vamos escrever depois comentar se parte 2 se existe pelo menos 1 alto valor com parte real positivo então y 0 não é instável é instável o que significa tudo isso é o seguinte o parte real é negativo para todos Lâmbdas significa que também o sistema linear estável assintoticamente então temos o termo de Lipanov simplesmente fala que se o sistema linear é estável assintoticamente também temos estabilidade assintótico para sistema não linear e o seu sistema linear é instável mais existe alto valor com parte real positiva na verdade o sistema linear pode ser instável pelo dois condições ou o primeiro não é certo então parte real positiva ou a segunda não é certa então pode ser bloco de Jordão ela não é estável por causa de primeiro ponto só você tem parte real positiva então sistema então temos instabilidade também instabilidade para sistema não linear é um pouco fácil para perder naquelas conexões mas o que você pode lembrar é primeiro que para sistema linear tudo é claro normalmente o o serial de alto valores negativo quanto tem algumas com parte valores zero já tem detalhes dependendo que dependem da forma já dando matriz A matriz A agora chegando no o conclusão para sistema não linear é mais complicado parte de estabilidade assintótica se tem estabilidade assintótica para sistema linear vai ter estabilidade assintótica para não linear tem também podemos concluir fazer a conclusão se tem parte real positiva também tem estabilidade e uma última observação importante é único na verdade o único caso que o teorema de Liponov não cobre é o caso que quando todas partes real de alto valores estão não positivos para todos lembrem e existem alguns alto valores com parte real zero isso normalmente se chama o caso especial de Liponov e nesse caso já muito mais complicado na verdade em muitas situações cada caso tem que trabalhar separadamente e também não tem não tem um receito como como ver a estabilidade em geral para esse caso então esse caso complicado mas o o felizmente essa condição que parte real igual a zero nem em alguns sistemas nem aparece mas vamos dizer isso que quando você tem essa condição já tem que ser cuidado com falando sobre estabilidade bem então isso tudo acaba como isso nós acabamos com essa parte teórica de teoria de estabilidade que você pega do teoria de então o o caminho está sempre o mesmo você pega equação de o lagrange lineariza o sistema olha para autovalores e olha se você pode usar daqueles teoremas eu escrevi tudo na forma de primeira ordem mas já mostrei como você pode reduzir o sistema de segunda ordem para primeira ordem isso tudo é estandar agora vamos fazer então revisão de estabilidade para pequenas oscilações de sistemas com forças diferentes com com forças então estabilidade de oscilações pequenas oscilações pequenos em forma de equação linearizado tem aquela forma que mostramos que em caso bem geral eles estão determinados pelo equação desse tipo matriz primeira foi matriz de massa então Q vetor de coordenadas M é matriz de massa que foi simétrico positivo definido e depois matriz D foi simétrico matriz G estava antissimétrico com transposição pega menos G matriz P simétrico N antissimétrico e o que eu falei que todas as quatro matrizes determinam forças diferentes D determina forças dissipativas G giroscópicos P potenciais N circulatórios então vamos começar com um caso mais simples e olhar o que cada outra força qual complicação cada outra força pode trazer bem o primeiro caso que já estudamos estudamos mas eu vou repetir então o sistema com forças potenciais o caso quando só tem forças potenciais já olhamos mostramos para esse sistema que todos os autovalores são aparecem na forma que quadrados de todos os autovalores daquele sistema são real isso já mostramos e também mostramos que o sistema é estável quando todos esses quadrados são negativos e também vimos que instabilidade instável corresponde do caso que existe um lambda um quadrado positivo zero isso exatamente corresponde do teorema de sistema linear porque no primeiro caso de estável cada lambda i está imaginário então o par serial é zero mas nesse caso dá para mostrar que não tem blocos de jordano naquela teoria por causa de simetria de matriz mostramos que não tem blocos de jordano então o teorema também confirma estabilidade e quando tem lambda que está positivo zero ou tem quando positivo tem lambda um das lambdas que vai ter positivo mais ou menos sigma então tem lambda com parte real positiva ou em caso que lambda é igual a zero vai ter bloco de jordano isso não vou mostrar eu só quero na verdade revisar todos os resultados que mostramos explicitamente em linguagem daquela teorema então na verdade tudo pode ser escrito em termos de alto valores então se você olha para estabilidade você está vendo que a sistema estável só em caso quando todos alto valores tem parte real zero então em caso de estável esse sempre caso especial de liponome então do estabilidade de sistema linear não podemos falar nada sobre estabilidade do sistema geral principalmente mas o teorema que foi um ethical teorema que provamos em algumas aulas atrás mostra que mostrou que estabilidade de sistema não linear temos estabilidade de sistema linear se o potencial tem mínimo no ponto de equilíbrio lembra que esse foi sistema totalmente diferente então esse teorema realmente provou que estabilidade na forma linear implica estabilidade na forma não linear por isso por isso por isso essas teorias com forças potenciais estão bem simples porque lá estabilidade linear e não linear é quase a mesma coisa além de ser sempre no caso de especial de Iponov mas está dando também estabilidade na forma não linear então o segundo passo vamos adicionar fricção então forças dissipativas isso significa que a mais do que termos que estavam vamos adicionar daqui até como dissipação e vamos olhar para várias coisas primeiro caso vamos olhar pelo caso primeiro quando dissipação é positivo definido eu já falei que esse termo determina o atrito ou viscosidade de verdade quando esse termo determina viscosidade ou atrito uma atriz desce é sempre positivo e definido e vamos olhar pelo caso quando P também positivo e definido então esse é o caso quando o sistema sem dissipação estava estável vamos adicionar fricção principalmente claro que se o sistema estava estável sem dissipação intuição vai falar que se você ainda adiciona fricção ela vai ser estável mais ainda então assintoticamente isso é fácil mostrar nesse caso e vamos dar os dois provas primeira prova não é prova primeiro vai ter explicação geométrica explicação geométrica é o seguinte quando d é positivo já mostramos que energia do sistema está em função decrescente então o energia desse sistema sem dissipação está determinado como soma de energia cinética e energia potencial e como matrizes m e p são positivos definidos aquela soma se imaginar imaginar essa soma como função de coordenadas e velocidades ela vai ter mínimo no zero ela está mínimo então significa se você começa em alguma altura daqui com condição condicional em qualquer ponto você nunca sai da área onde energia está igual ou menos do energia inicial porque energia só pode diminuir e como energia realmente diminui você acaba no ponto zero então isso significa que nesse caso temos estabilidade assintótica vamos mostrar isso na forma na forma rigorosa então vamos olhar para qualquer vamos qualquer lambda vamos pegar qualquer lambda e qualquer autovitor daquele sistema eles dois estão determinados pelo equação lambda quadrada m mais lambda d mais p u igual zero agora podemos multiplicar tudo pelo complexo em geral então pelo estrela transposto e complexo conjugado então vamos acabar com equação daquela forma vai ter m lambda quadrado mais d lambda mais p igual zero onde onde m é uma estrela mu mas como m é positivo definido sempre positivo d u estrela du também positivo definido porque d positivo positivo porque d positivo definido e p igual estrela pu também positivo e como todo mundo sabe salvar essa equação então lambda vai ter menos d pelo 2 mais menos raiz quadrado de d quadrado pelo 4 menos mp agora como m, d e p todos positivos na verdade você pode ver que sempre parte real é negativa é fácil para ver porque quando a parte dentro de raiz quadrado é real esse termo é menor do que d o 2 porque aqui tem menos e quando é complexo essa parte pode jogar fora porque a parte real vai ser dado pelo menos dividido por 2 então parte real de qualquer alto valor daquele sistema é negativo e então acabamos de estabilidade assentótica para o sistema linear e para o esterônio de liponol sabemos que o sistema não linear também vai ter estável assentoticamente bom o segundo passo é olhar pelo caso caso b vamos olhar pelo pelo caso quando o sistema sem forças dissipativas não é estável então vamos assumir que p não é positivo definido e vamos também olhar o caso quando p tem alto valores negativos então vamos assumir também que existe existe aqui que o matriz não é singular essa parte adicional vai ajudar um pouco para derivação então o que estou falando que o energia potencial nesse caso não tem mínimo no zero porque a matriz p só tem mínimo quando a matriz p é positivo e definido isso significa que por algumas direções a energia potencial pode diminuir para outras crescer por exemplo a energia potencial pode ter a forma seguinte alguma superfície que tem extremo no zero mas em algumas direções podem crescer outras subir etc o exemplo é o pêndulo no equilíbrio em cima então lá exatamente o que acontece lá é que o pé vai ser negativo bom o que podemos mostrar nesse caso que sempre vai ter instabilidade aquele proposição fala que é o seguinte se você tem o sistema com forças potenciais que não é estável tipo posição em cima não adianta adicionar a dissipação daquela forma tipo viscosidade ele sempre o sistema sempre vai sair do equilíbrio independente do qual dissipação você coloca o sistema nunca vai ficar perto daquele equilíbrio que não foi estável vamos provar para provar a prova pode ser feita na seguinte quando para provar que isso é certo vamos substituir D pelo Epsilon D então Epsilon e vamos mudar Epsilon dentro de 0 e 1 quando Epsilon 0 esse termo some e quando Epsilon vira 1 chegamos naquele sistema então vamos mudar o parâmetro Epsilon continuamente para adicionar essas forças então quando Epsilon está 0 sabemos que o sistema potencial ela todos os autovalores dele e o quadrado desses autovalores são real e na caso em caso instável tem um autovalor que é mais ou menos sigma então vai ter um autovalor aqui existe um autovalor que está na parte direita agora vamos mudar Epsilon até 1 e vamos olhar se esse autovalor pode vir para lado esquerdo para estabilizar o sistema ele tem que chegar ao lado esquerdo então esse autovalor esquecendo simetria ou outra coisa esse autovalor pode passar ou pelo zero ele pode ele é função contínua de parâmetro então ele ou passa pelo zero ou passa pelo dois pontos aqui mas o dois pontos aqui não pode ser porque se você olha pelo lambda nós podemos fazer a mesma coisa como aqui achar o lambda só única parte que não inicialmente positivo mas nesse caso você pode ver que quando o autovalor tem parte imaginária que só pode ser essa raiz quadrada o parte real sempre negativa então o parte imaginária não pode ficar naquele eixo então esses dois casos são proibidos e pelo zero ele também não pode passar porque se ele passa pelo zero então tem autovalor zero nesse ponto se você coloca autovalor zero aqui isso significa que o p é pelo u igual a zero então p isso não pode ser porque p não é matriz singular então mostramos aquela proposição simplesmente pela continuidade dos autovalores então bom esse caso também é simples o que fala que para se você começa com sistema potencial tudo está bem segue bem a nossa intuição então adicionando forças dissipativas o sistema estável vira assintoticamente estável o sistema instável vira fica instável independente do termos agora vamos ver a parte mais complicada então um três então forças giroscópicas forças giroscópicas essas forças que estão determinados pelo o sistema giroscópico igual a zero e aqui uma 3G o primeiro passo é para entender de onde aparecem aqueles termos na verdade como na verdade essa estrutura aparece daqueles equações mas vamos fazer isso depois o primeiro observação que esse sistema na verdade é sistema de equação de Lagrange e esse sistema de equação de Lagrange para Lagrange é o seguinte mostrando isso na verdade diretamente vamos ver de onde aparece esse termo G se pegar Lagrange dessa forma eu vou melhor escrever na forma pelo componente então 1 2 soma pelo M e G com I com G vou colocar tudo aqui como G e assim onde m e g, g e g, p e g são componentes daquela matriz vamos ir aquele termo no meio ele não é zero por causa de lembra que essa matriz está antissimétrica então g e g igual a menos g g e mas nessa soma esses termos não cancelam porque com i está chegando com ponto com g sem ponto vamos mostrar que essa Lagrangiana realmente vem para está dando essa equação então d ele d com ponto d dt vamos achar aquele termo primeiro vamos achar primeiro o termo dldq ponto i já lembramos que aqui temos que pegar o derivado pelo cada pelo cada termo no produto por isso dois some porque vira dois vezes i só aparece m e g com g mas tem mais um um termo aqui aqui só com i aparece no primeiro lugar então metade não desaparece metade fica pelo g e g q g e d l dq i na mesma maneira a p desculpa menos que energia potencial sempre vem com menos então temos que pegar derivada pelo q i então pelo esse termo para ver o que qual a expressão aparece na verdade o que pode fazer é você pode mudar i com g vamos escrever isso explicitamente então d d q i nesse termo não tem q i então só esses dois termos são interessantes para nós então vamos primeiro mudar o i com g simplesmente vamos chamar i g e g e g e g mudar os nomes então vai ter metade de agora g i de 1 até n g g i e no segundo termo precisamos fazer não vamos fazer nada agora vamos lembrar que q g i g i por causa de antissimetrí como matriz antissimétrico vai ter menos g e g esse termo é menos g e g então isso vai dar então isso vai dar isso vai dar soma vai ter soma vai ter pelo g som aqui pelo i já vamos diferenciar pelo q i já aparece aqui então vai ter menos g com metade menos metade g e g com g ponto e no segundo termo eu já parte fizemos sempre vai ter p e g com g bem então essa estava d l d com g e finalmente equação de oito lagrante aparece na forma que temos que pegar a segunda derivada dessa primeira expressão então vai ter m e g com g dois pontos mais metade do g e g com g ponto agora do segundo termo com menos vai chegar mais metade do g e g com g ponto mais p g e g essas dois termos são iguais só assim que metade aparece e numa forma vetorial chegamos na nossa equação de movimento então isso significa que o equação de movimento dessa equação de oscilações pequenas ele surge de equação de oito lagrante como é linear é simplesmente linearização de equação de oito lagrante perto de algum equilíbrio e como esse termo aparece é em principalmente em maioria em muitos casos é simplesmente quando você muda de referencial pelo de referencial inicial para referencial em rotação quando você muda para referencial em rotação ou velocidade eles dependem nem só de derivadas pelo tempo também pelos coordenados e quando substitui no energia cinética aparecem esses termos onde velocidades multiplicadas pelo que então esses termos aparecem quando você olha para referencial que não é referencial inicial por isso que eu já falei esses termos aparecem são forças giroscópicas de alguma coisa a matriz de massa é o matriz simétrica 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 tem que ir fora da diagonal tem que ir até o elemento que é fora da diagonal pode ser pode ser da onde da onde também é também pela mudança de coordenadas você muda em coordenadas quando cada ponto material tem coordenadas em cada ponto material você tem diagonal com massas no diagonal só agora você muda coordenadas você pode pegar somas de coordenadas qualquer coisa então geralmente M uma matriz cheia de circunstantes então vamos ver primeiro o que acontece com estabilidade em geral e em principal o que é interessante fazer um exemplo antes de fazer fazer isso vamos fazer o seguinte primeiro como essa equação é a equação de Euler-Lagrange e Lagrange não tem tempo explícito dentro então a energia está conservada então vamos achar a energia então a energia desse sistema já não lembro acho que dele está igual soma já temos o derivado de L decuí ponto vamos copiar ela daqui ponto menos L E nesse caso... Então vamos dar a resposta olhando o seguinte. O primeiro termo vai ter M e G, QG ponto, QI ponto, QG ponto. E o mesmo tempo tem dentro de L, mas com metade. Então, só vai ter metade. O segundo termo vai ter G e G, QG ponto, QI. Então, QI ponto, QG, Pela metade, o mesmo termo que tem aqui. Então, eles cancelam. Então, esse termo cancela. E o último termo só tem no L. Então, é menos P, G, QI, QG. Então, ele vem com mais. Outra forma, na forma veitorial, escrito assim. E já sabemos que isso é... energia cinética e energia potencial. E é constante de movimento. Então, energia cinética mais que energia potencial está conservada totalmente independente dessa termo. A outra forma que... interpretação que mostra que a energia não muda é porque esse termo, olhando como se fosse força, ele está ortogonal pela velocidade, ele está não fazendo trabalho. Bom, não fazendo trabalho, não muda a energia. Mas esse aqui, normalmente, o físico gosta de explicar dessa forma, mas já dá para ver a simetria que... simplesmente surge o fato que a energia é soma de energia cinética que é potencial e é constante. Então, podemos agora falar sobre estabilidade? 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 E simplesmente vamos... Não tem muita coisa, na verdade, para provar em caso geral, mas o que podemos provar mesmo é que o P... se considerar P positivo, positivo definido, aquele sistema sem forças geoscópicas estável, então vai ter sistema, vai ter estável para qualquer matriz G. Isso é fácil ver exatamente com... na forma geométrica com aquele conceito de energia, como a energia é soma de T e U. Então, se a matriz P e a matriz M são positivos definidos, a energia vai ter o mínimo de zero, e a mesma consideração que o sistema não pode fugir do nível da energia constante, na verdade, nem do nível da superfície de energia constante. Quando P é negativo, já não podemos falar nada, e na verdade, então, quando P não é estável, pode ser qualquer coisa. tem exemplos. Por exemplo, o exemplo, um dos exemplos, não vou dar realmente muito... O meu exemplo que vamos ver vai ser diferente, mas o exemplo de estabilização, quando tem instabilidade para o sistema que não estava instável sem rotação, é aquele brinquedo de topo. Você lembra? Você pega o... para a criança, talvez... tudo... Como se chama? P1. P1, né? Eu estou muito mal naquela parte, né? Então, se você coloca ele, ele cai. Então, sem rotação, ele cai, e claro que a energia potencial tem exatamente o máximo para a posição de equilíbrio vertical. Mas, com rotação, você adiciona esses termos e eles estabilizam na parte vertical. Então, vamos ver o exemplo. Exemplo vai ser diferente. de equilíbrio. de equilíbrio. esse exemplo, principalmente, você vai lembrar sobre a força de Coriolis. Então, vamos... Então, o exemplo quando G vai determinar a força de Coriolis. vamos começar com o sistema um pouco o sistema seguinte. Vamos pegar um... como chamar... um superfície um superfície um superfície físico que tem mínimo. como estamos considerando o... como estamos considerando o... 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 que essa é a parte do orifesóide. Estou esquecendo de... de... termos de outras ordens. Então, o... e vamos colocar nessa superfície um bolo de massa. Então, ele vai rodar aqui dentro. A única coisa que vamos assumir é que ele nunca separa. Na verdade, isso significa que ele... ou... nesse caso ele nunca se para mas depois nós vamos fazer a rotação e na verdade em alguns casos ele pode pular. Então, ele não pula. Ele está grudado na superfície e simplesmente está rodando dentro sem fricção nenhuma. Vamos escrever condições ou equação de movimento. de movimento. Equação de movimento então, para sistema desse tipo linearizado pode ser escrito na forma T e é determinado pelo L igual T menos 1 onde T é o que vamos fazer olhando de cima vamos colocar coordenadas X e Y Então, essa é o nosso superfície e olhando de cima a massa está rodando dentro então tem coordenadas X e Y para para o energia cinética como vamos ver diretamente equações linearizadas energia cinética M pelo 2 X ponto quadrado mais Y ponto quadrado mais na verdade Z ponto quadrado agora como Z ponto está de ordem de segunda ordem por causa de simplesmente por causa de 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 forma por causa de como temos mínimo aqui o parte vertical do velocidade sempre é segunda maior ordem do que X ponto XY então por isso na parte linearizada esse termo vamos jogar fora lembra que nós temos que jogar fora todos os termos no Lagrangian que tem ordem maior do que 2 e essa tem ordem maior do que X ponto Y ponto e finalmente 1 vai ter forma vamos colocar 1 dividido por 2 K 1 X quadrado mais K 2 Y quadrado essa também é forma geral com dois primeiros coordenados de qualquer mínimo se colocar X e Y pelo eixo de elipsor K 1 K 2 quando K 1 igual K 2 é parte da esfera quando K 1 diferente de K 2 ele está um pouco alongado em direção bom já sabemos que U tem mínimo então vai ter estabilidade agora vamos fazer rotação eu vou fazer e outra direção vamos rodar esse sistema assim com velocidade de ômega claro quando K 1 K 2 são iguais a velocidade não faz nada porque a massa não sente porque a superfície não é mesmo simétrica mas quando está alongada a massa está puxada ao lado pelo superfície então o movimento vai ser diferente então agora para escrever a equação de movimento vamos saber que Y e X são coordenados que estão em sistema de coordenada associada com a nossa superfície então preso na superfície como ele está preso na superfície o energia potencial não muda mas o que muda é energia cinética vamos ver como então quando temos a nossa massa em qualquer lugar vou jogar ela um pouco mais longe a velocidade do massa vai ter velocidade no referencial no referencial XY então X ponto Y ponto mas tem que lembrar que também o referencial estará rodando então temos que adicionar também o velocidade do ponto de referencial aquele princípio que para achar velocidade no referencial no referencial que faz movimento tem que somar velocidade no referencial mais velocidade do ponto de referencial para não perder os finais então vai ter menos Y mega isso na verdade está dando produto vetorial de vetor de velocidade angular com coordenadas se você olha com mais calmo por exemplo quando X igual quando X igual a zero a velocidade é menos Y a mega então aqui velocidade vai ter aqui então bom e isso significa que T igual M pelo 2 X ponto mais Y mega quadrado mais Y é cabo e achamos logangiana como diferença de energia cinética e energia potencial para sistema de rotação em referencial de nossa superfície bom vamos escrever equação de movimento então D DT DL DX ponto mais DL DX igual a zero é o primeiro equação o que vai dar do pelo X ponto X ponto aparece só aqui dois cancelam vai ter M e D X menos Y a mega e pelo tempo vai ter dois pontos aqui um ponto aqui esse primeiro termo DL pelo DX ponto vai dar só esse termo e mais um tempo vai dar dois pontos um ponto menos DL DX DL DX DL DX tem esse termo aqui tá então vai dar menos 2 cancela Y ponto menos mais X a negra N então então esse termo aparece de DL DX exatamente daqui então vai ser esse termo 2 cancela e quando DX também sai um omega aqui bem e finalmente sai um termo do DU DX então esse K1X igual a DL e outra coisa com DY vai dar já vamos escrever pela analogia então vai aparecer esse termo aqui depois de primeira derivada vai dar menos então Então, a equação conseguimos escrever. Agora vamos separar todos os termos. mx2 pontos. Agora, esse termo com essa soma, então vai ter menos 2 omega y ponto, aí m também, m y ponto. Depois vai ter esse termo, menos mx. E segundo a equação similar, e já estamos vendo que realmente chegamos na forma de equação mq2 pontos, mais g com ponto, mais p igual a zero, pq igual a zero, pelo qxy. Agora a matriz de massa diagonal, g vai ter antissimétrico, porque tem aquela forma... dá para ver que é antissimétrico, e finalmente o pé. é antissimétrico. Não parece 2. Olha, desculpa. Então, simétrico, simétrico e antissimétrico. E também o nome de todos os termos, aqueles termos com pontos se chamam força de Coriões. E esse termo se chama força, em português, centrífuga. As duas forças que estão determinadas semente pela rotação. Só tem velocidade angular a mega. Forças de Coriões, forças centrífugas. Essas não são forças físicas, mas principalmente eles aparecem quando você troca o sistema de referência para o sistema de referência rotativa. E naquele sistema de referência, os novos termos aparecem como se fossem as forças. Bem, então vamos estudar a estabilidade. Para estudar a estabilidade, temos que achar alto valores. Então, para achar alto valores, temos que salvar equação característica para alto valores. A equação característica é determinante λ²m mais λg mais p igual a zero. Então, isso é determinante de matriz... Vamos dividir cada equação pelo M, vai ter mais simples. Então, vai ter λ² aqui, λ² aqui de M, 1 e 1. Então, de matriz G, também M vai sair e vai ter menos 2 ωλ², 2 ωλ². E de matriz P, primeiro M vai também sumir e vai ter mais K1 pelo M. Então, produto desses termos menos produtos. Tudo termos por diagonal, M, aqui mais e mais um mais. Então, mais, menos, com menos, vai ter mais 4. Bem, vamos abrir tudo. Então, vai ter λ², mais, pelo λ², vai ter menos ω², mais K1 pelo menos, menos, menos ω², mais K2, M e mais 4 ω². Do ω², vai ficar só 2. Então, 2 ω², mais K1 pelo M, e mais K2 pelo M, e vai ter mais K2 pelo M quadrado. E vai ter um termo... livre que é... o sinal dos dois, se eu trocar o sinal dos dois, vai ter M, ao mesmo caso, menos K1, M. que é o sinal dos dois, se eu trocar o sinal dos dois. que é melhor parar, porque qualquer coisa... não, vamos chegar... pensei que vamos chegar hoje no final. Bom, vamos acabar com essa parte na outra vez, também vai ter os outros passos que é mais interessante, já o forças aerodinâmicas de fláter. Assim que o programa para a segunda. se o cálculo é longo, melhor não... na hora de começar.